O pessoal pediu e eu trouxe Como afastar formiga de qualquer planta gastando menos de 2 reais e salvando as suas flores Se você conhece alguém que sofre com esse problema compartilha esse vídeo, manda um joinha porque eu vou te passar uma dica que salvou a minha flor eu estou passando ela para você Meus amigos, além das pragas nas nossas plantas a gente tem esse adversário que é tão poderoso que são as formigas fazem ninho, cortam as folhas acabam fazendo milhares de coisas e a planta acaba morrendo e hoje eu vou te dar uma dica para você não matar mas sim você afastar elas das suas plantas é uma dica antiga que eu utilizo principalmente em flores parece que isso aqui chama as formigas e principalmente no caso da vinca serve para qualquer tipo de formiga ou para qualquer tipo de planta o que você vai fazer? Existe um repelente a natureza é divina existe um repelente que você coloca ao redor da planta ele é natural, barato e todo mundo consegue provavelmente você tem aí na sua casa é a canela gente, o cheiro da canela é extremamente irritante para esses insetos incomoda de tal forma que eles não chegam nem perto a dica é, para você que viu que a sua planta está sendo afetada faça um círculo para quem está no vaso, faça um círculo assim essa minha que está em uma bandeja e para você que tem uma planta no chão, faça um círculo generoso porque esse cheiro, esse contato principalmente em formiga, ela odeia o pessoal precisa ser a canela em pó o que eu vou fazer? eu vou fazer logo na prática eu vou fazer o círculo vou mostrar para você como é que funciona esse é um campo de proteção que dura praticamente mais de uma semana e quando você vê que está sumindo você aplica mais uma vez porque elas vão desistir é assim que as minhas plantas sobrevivem principalmente as minhas flores pessoal, tu faz exatamente na tua casa ali, um círculo bem generoso agora você vai poder ficar tranquilo porque essas formigas que comem, que cortam que ficam enchendo a sua planta elas vão se afastar isso é irritante isso fede demais para elas e não se preocupa não com essa quantidade de canela não faz mal a sua planta pelo contrário ela é aduba a natureza de Deus é divina ela mesmo se completa algo que danifica o próprio vem à natureza de outra forma e ajuda se você gostou da técnica se você gostou do repelente para afastar formiga de planta de jardim de qualquer coisa compartilha mande esse joinha eu estou muito feliz pela sua presença você é muito importante fica na paz de Cristo Jesus agora vai proteger vai deixar sua planta livre desses insetos sem matá-los é o mais importante e aí eu vou deixar sua planta livre